Fala pessoal, mais um teste aqui na oficina, mais um quadro que está sendo concluído. Inversor com entrada monofásica, saída trifásica. A gente está trabalhando com a RTOS4W da Sofrel. Chave de reversão para rede UPS. Quadro monofásico, aqui todos os sistemas de controle dos nossos relés ali, da nossa parte de comunicação. CLP com entradas digitais e analógicas e saídas digitais. Vamos aqui em teste agora, trabalhando com rede UPS, o famoso nobrei que vocês já conhecem. Layout da porta do quadro está aqui, bomba fluente 1, local automático e desligado. Bomba fluente 2, local automático e desligado. E o famoso teste de lâmpadas, para a gente verificar se estão tudo em condições aqui, se as nossas lâmpadas estão ok. Então, está aí mais um quadro concluído pelo nosso time. Testes de funcionamento final antes da instalação no cliente.